E aí Saudações transportadoras, Léo Doca na área, estamos mais uma vez ao vivo Hoje com mais uma pauta sobre a vida e movimento Salve Rubens, seja bem-vindo, pode chegar mais Hoje é dia de falar de caminhão fora de estrada Aqui na pista da Mercedes-Benz em Iracemápolis Tudo bom? Tudo bom Prazer, Léo Prazer, Edson Edson, aqui a gente está com o Edson, que é o nosso mestre Que hoje vai fazer aqui o teste do caminhão Seja bem-vindo à experiência Arax Hoje vai acompanhar conosco aí a experiência na pista Sobre um pouco mais do novo caminhão Arax A Mercedes-Benz É isso aí, o Edson falou A gente está aqui a bordo desse 8x4 Que é um caminhão fora de estrada Pra mineração e construção, né Edson? Mineração, construção, é Todo tipo de terreno fora de estrada Mas mais voltado para mineração e construção civil Aí pessoal, vocês viram aqui na nossa matéria semana passada Sobre o lançamento desse caminhão E hoje a gente vai mostrar pra vocês Em primeira mão Está aí, ó O painel da criança Ele tem aí bastante tecnologia Assim como tem também O novo Actros Sim, sim Temos várias informações aqui Do nosso produto Está dando todo o computador de borda aqui Perfeito Tem autonomia tanto do tanque de ar Quanto do tanque de combustível Um aumento aqui O Auto Reset O Auto Reset 2 Temos também o velocímetro digital Ok Temos aqui os ourímetros Temos aqui a informação de tomada de força A pressão do Do balão de ar O líquido de arrefecimento Temos tudo voltado nessa tela aqui A medição do óleo de motor Só que quando o vento está parado E desligado Consegue ter essa medição Aí pessoal Nada como falar com quem manja O Edson já está dando a letra aqui E pode chegar mais aí Leandro Carvalho Seja bem-vindo O Newton está aqui Danielson Araújo Edmario está aqui com a gente também Adilson Fernando Souza Seja bem-vindo Elaine Bueno Está com a gente aqui também Muito obrigado Viu pela audiência Muito obrigado Olha aí Estamos aqui na pista De testes Da Mercedes-Benz Em Iracemápolis Para mostrar para vocês aí Como é que é Esse novo caminhão Fora de estrada O Arox 8x4 Da Mercedes-Benz O pessoal aqui já está chegando mais Já estamos com uma galera a bordo aqui O pessoal está aqui muito bem O pessoal está aqui pedindo para participar Que legal Muito obrigado a todos vocês aí Wagner Martins Seja bem-vindo O Jorge também está aqui com a gente Quem quiser saber alguma coisa Quiser fazer uma pergunta Vamos aproveitar que a gente está com o Edson aqui O cara que manja também Que pode tirar as dúvidas Que a gente souber A gente vai respondendo para vocês Viu A gente está só aguardando aqui Para ingressar na pista Da Mercedes-Benz Para mostrar aí Esse caminhão Em ação Viu Lembrando que é uma cabine europeia Que é uma cabine mundial Já que já existia E que está sendo produzida agora no Brasil Para o mercado de mineração Mercado off-road De construção também E é um caminhão muito utilizado Para movimentação de terra Grande movimentação de material Qualquer tipo de minério Mas é mais utilizado no minério de ferro Minério de ferro Minério de ferro Que é o forte do Brasil nosso Com certeza Vamos dar uma olhada nos detalhes Olha que legal gente Esse modelo aqui Está com esses bancos da Alliance Olha que legal o detalhe Aqui é um banco bem confortável É aquele banco tradicional da Mercedes Com vários ajustes Dá para ver por aqui E como é um caminhão Fora de estrada Claro Ele não tem a cama Que a gente está acostumado Ele é um caminhão off-road É diferente aí A questão do acabamento Mas tem bastante Nós temos aqui Essa cabine que é estendida Certo E temos esses dois maleiros aqui Um para ferramenta E outro para acomodar Tantos os pertences Particulares do condutor E também Temos as tampas novas aqui E os portos objetos Evitando que algo desprenda Para cair aqui na cabine Ou ficar solta Rolando para todo lado Segurança né Justamente Esse novo painel também Ele é envolvente É mesmo De cor escura Facilitando também na limpeza E é mais ergonômico Tudo na mão Ficou mais espaçoso Do que o Axor anterior né Ficou Justamente Sobra de dúvida E esse comando hidráulico aqui Esse comando hidráulico aqui é da Báscara Certo Perfeito Até coisa Após acionar a tomada de força A gente O condutor Na verdade Ele tem os comandos da Báscara Tudo aqui Tanto para levantar Tanto para descer Ou deixar ele inclinado Entendi A altura que ele Mais desejar Com a diferença Perfeito Aí o sistema hidráulico da IVA Também temos o Um freio de estacionamento eletrônico O mesmo que equipa O nosso Actros rodoviário Tem o mesmo tipo de função O volante Também é uma regulagem Olha quanta regulagem Pessoal Várias posições Profundidade Altura Inclinação E o banco também conta Com várias regulagens E posições Que é aquele banco Para a melhor ergonomia Do condutor Que é o banco Que a Mercedes já fez Ficar famoso né Que tem aí Vários regulagens Eu estou vendo aqui Ele tem um start stop Ali para ligar né Não vai na chave né Justamente Olha só Pessoal Para dar partida no veículo Conta com a chave presencial E o botão start stop E para liberar o veículo Basta aí o condutor Embrenar marcha frente Ou marcha ré E o veículo libera automaticamente Para o estacionamento Lembrando que As portas tem que estar fechadas Para o veículo Se locomover É pessoal Vou demonstrar nesse momento Olha lá Partiu Olha só Vocês viram o que o Edson explicou né É igual acontece nos carros De passeio de luxo Da Mercedes Inclusive o acabamento Do freio aqui De estacionamento É igual Dos carros da Mercedes Vamos lá pessoal Vamos comigo a bordo Aqui estamos No Arox 8x4 Da Mercedes Bem em primeira mão Para vocês Aqui ao vivo Via Transporta Brasil Com essa galera toda Participando aqui Valeu Nelson Pete Reis Muito obrigado Show de bola É a sua participação aqui Viu José Santos Está com a gente aqui Também Muito obrigado Viu Luciane Boa tarde para você Para o Abel Teixeira Para o Edmario Que está aqui com a gente Também fazendo um comentário O JF Benício Está assistindo aqui A nossa transmissão Também Sejam bem vindos E o Ítalo Ricardo Quem quiser aí Pedir para a gente Mandar um salve Quem quiser fazer alguma participação É só falar Viu Aí ó Motorista está dirigindo Pome Mostra a regulagem Mostrando aqui Obrigado Rio José Santos E um abração Para toda a galera De Franco da Rocha Em São Paulo Mas pessoal Estamos entrando aqui Na pista de testes Da Mercedes Na parte asfaltada Vamos passar aqui Para vocês darem uma olhada Eu vou mostrar o ângulo de giro Que ficou menor Fazendo manobra Num raio menor Ok Olha só pessoal Então o veículo Ele exerce muito bem Olha o tamanho aqui Do pátio que a gente tem E o Edson vai fazer aqui Um retorno Para mostrar então O raio de giro Isso é importante Na mina Que tem um Um espaço confinado Justamente E poucos Em um espaço até curto Onde o caminhão anterior Não fazia Ou o concorrente também não faz O nosso Mercedes-Benz faz Ok Então mais uma característica Do novo Mercedes-Benz Arocs 8x4 Marcos Vinícius Rodrigues Está com a gente Muito obrigado Viu Adelcio Pedotti Está com a gente também Ó Vamos mandar um salve Aqui para a Goiânia Newton Fernandes Meu Goiás querido Um abraço para vocês aí Viu Vamos mandar um abraço Também para a Associação Cooper Brasil O Charles Nicoletti Está com a gente aqui Obrigado Salve salve para vocês Viu Todo mundo aqui Participando com a gente Dando o seu salve Pode fazer a sua pergunta Quem quiser saber alguma coisa Enquanto isso A gente vai mostrando aqui O nosso Piloto O Edson Que está aqui mostrando Agora a gente já voltou Para a pista de brita Vamos lá A partir de agora Vamos mostrar O nosso freio retardo De maneira leve Ela está desacelerando o veículo Em locais de De baixa Rampa A rampa bem leve E daqui para frente Eu vou falar Dos três modos De condução Desse veículo Certo Sendo o modo Economy Que foi projetado Para pisos Em boas condições Veículo descarregado E a troca de marcha É feita Buscando sempre Economia de combustível Gasta menos Com certeza O modo standard Ele é projetado Também para pisos Em boas condições Mas porém Vem carregado Certo Ele tem uma dinâmica De sempre procurar Um pouco mais De produtividade E tem o modo Power Up Road Que foi projetado Para pisos De baixa aderência Com veículo carregado Em posições severas E rampas Ingrids Aí ele usa Todo o poder do motor Justamente Aqui nós vamos falar Do nosso Motor de 510 cavalos 2.400 Newton metro De torque Do já consagrado Motor OM 460 Que está no novo Actus Justamente Que foi projetado Para atender Os mais diversos Operações Severas Dos nossos clientes Do Brasil Aqui também Eu vou demonstrar Um pouco Do nosso Frio Auxiliar O retardo Com uma curva Um pouco fechada Perfeito Certo Olha lá Já o retardo Funcionando Já deu uma desacelerada Logo a frente Ali eu vou mostrar Um assistente De partida Em rampa Que se consiste Em dois Dois motos O Hill Holder Hill Hold Aquela cancela Ali eu vou mostrar O Hill Holder Ele segura No freio Durante a rampa Justamente Por três segundos É o tempo Que o condutor Tem para assumir A aceleração Do veículo Aí galera Estamos parando O Edson Freou Tirou Tirou o pé O pé do freio Caminhão Está seguro Agora ele dá Um apito Para eu poder Assumir A aceleração Aí Na outra Cancela Eu vou fazer O Holder Vou mostrar Essa Mais um assistente Para De segurança Do veículo E olha O Power Shift Trabalhando Aí pessoal Justamente Trocando Trocando as marchas Tranquilamente Olha só Salve Salve Disque Pontes Muito obrigado Por estar aqui com a gente Disque Pontes Está sempre Participando aqui Está perguntando O Arax Dará a descontinuidade Do Axor Ou será um veículo Olha Pelo que a gente Entendeu aqui Ele vai substituir O Axor Vamos lá Estamos aqui de novo Na cancela Agora eu vou dar 75% de carga Do freio de serviço O caminhão Vai ser parado Por tempo determinado Até que o condutor Reassuma o veículo Acelerando O pé do acelerador Olha lá Escreveu ali O Holder E eu estou Fora Olha só Olha aí Está paradinho Segurança Agora eu vou assumir O veículo novamente Ele vai sair Perfeitamente Encostou no acelerador Com toda a segurança Ok Aqui seria uma característica Do Power of Road mesmo Estamos num terreno Meio Ruim Né Ruim Uma subida bem Igreme Entendeu Um terreno acidentado E falando em terreno acidentado A nossa suspensão dianteira Agora conta com É independente por eixo Fazendo com que o veículo Fique mais confortável No rodar Mais segurança E com a estatividade E a gente está sentindo aqui A gente está sentindo aqui A gente está aqui Um terreno bastante Uma pista Sem pavimento E está Bem estável Confortável Realmente O que está sendo dito De informação A gente está Constatando na real Aqui E o volante agora Também está mais leve Leve É importante isso Com certeza Agora é tocado Com uma bomba Mais potente Na direção Então está por um pistão Também Mais potente Pensando no motorista Também Olha lá Lá na frente Tem mais um Arox 8x4 Também fazendo a demonstração E vocês aqui No Transporta Brasil Estão conferindo isso Ao vivo Em primeira mão Para que vocês tenham O gostinho Desse caminhão É o nosso jeito De trazer para vocês As informações E convidar vocês Para vir a bordo Com a gente Para fazer esse rolê Vou dar uma olhadinha Aqui pelos retrovisores Lembrando que Esse é um caminhão 8x4 Feito Para o trabalho Off-road Então por isso Ele tem várias Características De proteção De ângulo de ataque De itens Também De segurança Para os próprios Componentes do caminhão Que são muito especiais Vamos dar uma reparada Lá no caminhão da frente É legal que a gente Mostra a gente aqui E o caminhão Lá na frente Olha Edson A galera está curtindo Aqui viu Muita gente entrando Ao vivo Vou mandar um salve Aqui O Marcelo Garcia Vamos lá E vou falar para eles Muitos clientes Exigem A troca de faixa Marcha feita no modo manual Ah exigem Isso sim Muitas operações Por questão de segurança Eles exigem A operação Ser feita E troca no modo manual E como é que faz Aqui nesse caminhão Então ela Vou exemplificar aqui Que é Aqui atrás do volante Aqui ó Por essa alavanca Atrás do volante Onde eu vou estar Exemplificando agora Eu estou baixando marcha Ah entendi Estou aumentando marcha Perfeito Você põe no modo manual Põe no manual Segura Por dois segundos Volta Eu seguro com o outro Dois segundos Volta no modo manual Entendi Para atender alguma Exigência de cliente Sim Interessante pessoal Está vendo E olha Como a gente está aqui Na pista de teste Da Mercedes Tem ônibus em teste Tem outros caminhões Rolando aqui É a vida em movimento Viu Para você que curte caminhão Que curte ônibus Olha só pessoal Aqueles tanques Cheios de água Fazem as vezes Do passageiro Para poder fazer o teste Agora vamos pegar a pista Aqui Para fazer o retorno Para voltar para a pista Aqui Então vamos para o asfalto Você vai no modo econômico Aqui Agora que eu vou no modo econômico Vamos virar na rodovia Aqui Nós vamos cruzar Com o outro Arox Que está ali Na pista De lá Olha lá pessoal Estamos a bordo De um desses Eu vou usar O freio auxiliar Para nos auxiliar Nessa curva Deixa eu ver Que ele segura bem mesmo Você nem encostou No freio de serviço Não Está fora Maravilha Certo Retomar agora Aí precisou do torque Ele entrega Pesou Ele responde Sensacional E pessoal Galera pensava Caminhão 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 fora de estrada É pé de boi Não tem muito acabamento Bom Vocês viram que o Edson Mostrou ali A questão do conforto Os compartimentos Que tem para o motorista E pelo que a gente pode ver A posição de dirigir É muito confortável E a tocada É bem tranquila Olha lá O outro Arox Lá na outra pista Vamos dar uma olhada Aqui na galera Que está mandando O Marcelo Albuquerque Mandou aqui Caminhão mais robusto Da categoria Nascido da força É isso mesmo Esse é o mote do caminhão Obrigado pela participação Carlos Roberto Muito obrigado Eliseu Obrigado demais Por participar Um abraço para você O Anderson Jacket Lima Muito obrigado Carlos Grandão Está com a gente também Olha Muita gente participando E eu já quero deixar Aqui o nosso agradecimento Olha só Sempre os condutores Sempre estão utilizando Primeiro freio auxiliar Sempre primeiro freio auxiliar Para depois do serviço Que é mais econômico E mais seguro também Né Edson Ali está o desgaste Prevatura dos componentes E o freio de serviço E o freio de serviço esquenta Né também Tem essa questão Né É importante Aí pessoal E aos poucos A gente vai aprendendo Algumas coisas também Né Ó o João Couto Mandou aqui Máquina bruta É bruta Viu João Jean-Carlo Pisuto Está com a gente também Muito bom entrar Ao vivo com vocês Olha só O Geraldo Ortiz Está perguntando O que houve com as palhetas Ah Elas estão nessa posição Porque foi desligada Aqui viu Mas não tem nenhum problema Com elas não Está tudo certo Milton Fernandes Está dizendo que é show Valeu Top demais Daniel Scalco Luiz Silva André Santos Eu faço questão Eu faço questão de falar Aqui o nome de vocês Que estão com a gente Viu O Francisco Passarinho Escreveu Na puxada da cana Eu fiz muito isso Em subida longa Joga de duas em duas É isso aí Dependendo do caminhão Tem toda uma questão Né Euro terraplenagem Vamos ter que renovar A frota Show Olha a Euro terraplenagem Está aí a dica então De caminhão Da Mercedes-Benz Que vocês estão conhecendo aqui Aqui eu estou puxando retarde Está puxando retarde Está numa descida Segura São cinco estágios Cinco estágios É isso aí Mesmo número de estágios Dos caminhões rodoviários Maurício Caperudos Muito obrigado Elias está com a gente também Cristiano Silva Alliance Truck Parts Brasil Presente Poxa Está presente demais Muito obrigado Viu Cristiano Alliance está representando Viu Lozano Igraef Está com a gente também Muita galera Olha só O Marcelo está dizendo Que na mineração As palhetas ficam Na posição vertical Para não acumular sujeira Com certeza Está explicado aí pessoal E no caso aqui também O caminhão está sendo utilizado Para demonstração Então Também fica nessa posição Por causa disso Estamos voltando aqui Estamos voltando aqui Para a parte de terra Da pista Vamos passar o busão aqui O outro aro Arox 8x4 Está na nossa frente Ali Vocês já podem Dar uma olhada Nele lá E é isso galera Muito obrigado A todos vocês Que transportam o Brasil De verdade Que estão com a gente E se quiser Perguntar alguma coisa Se quiser dar alguma sugestão É só mandar sua mensagem Aqui Pelos comentários Da nossa live Aqui no Facebook E olha Não se esqueçam De deixar o seu like E dar uma compartilhada Viu Olha só O João Couto Está dizendo aqui Conversando com o pessoal Da Euro Terra Plenagem Dizendo que essa É uma ótima opção Para renovação de frota Aí pessoal Coisa boa Vai virar negócio Para o pessoal Então aqui Para isso mesmo Para mostrar o equipamento Para quem realmente Vai precisar dele Que vai utilizar E você que entrou agora Você está ao vivo Pela agência Transporta Brasil Hoje Na pista De testes Da Mercedes Benz Em Iracemápolis Mostrando aqui Junto com o Edson O caminhão Arox 8x4 Já vamos agradecendo Demais aqui O nosso mestre Valeu Viu Edson Espero ter ajudado Vocês aí Um pouco Do caminhão aqui A explanar um pouco Desse produto Que é muito bom É só você estar aqui Para ver de perto mesmo Vão até as concessionárias Aí Para conhecer o grupo De perto É isso aí pessoal Obrigado demais Edson E olha Também tem O showroom digital Da Mercedes Benz Onde você pode conhecer Lá Os caminhões deles E olha só Vamos mandar um abraço Aqui para o Reginaldo Arruda De Embu das Artes E o instrutor Obrigado Reginaldo Valeu demais Por estar conectado Com a gente É um cara que acompanha Aqui o nosso canal Um abraço Para você Viu É isso aí galera Estou muito feliz De ter vocês aqui Nessa tarde Já vou deixando aqui O meu agradecimento E dizendo para vocês Que a gente vai continuar Aqui na pista De testes Da Mercedes Benz Para pegar mais informações Sobre esse caminhão E claro Vocês tem todos os detalhes No nosso site Transportabrasil.com.br Valeu demais Viu Olha E vou terminar aqui Mandando um abraço Para o pessoal Da concessionária Mercedes Benz Da Piraza Valeu demais Olha Danilo Silva Paulo Pereira Valeu galera da Piraza Um abraço também Para o Genésio Paulo Afonso Lá da Bahia Oh valeu Paulo Afonso Terra boa Hein Genésio Obrigado viu Genésio Deus E o Vankler Navarro Que está aqui Com a gente também Viu Um abração Para todo mundo Fiquem ligadinhos aqui E não se esqueçam De transportar o Brasil Com muito cuidado E carinho Até mais E aí